Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Eu estou aqui no Palacete Providencial, em frente à Praça da Polícia, em Manaus, né? É a quarta edição do Expo Mulher. É uma iniciativa do governo do Estado, tá? Quem tá expondo aqui é gratuitamente a exposição. Mas aqui ninguém tá pagando nada pra tá expondo. E eu achei muito legal e eu digo, eu vou gravar pras meninas, né? Observem aqui, olha que coisa mais linda. Essa banca aqui é da minha irmã Lizinete, tá aqui minha irmã, olha. Tem também canal no YouTube, aproveitem e sigam ela no Instagram. Eu vou deixar o endereço do Instagram dela. Olha só que coisa linda que ela vende. E ela ensina no canal dela também, gente, tá? Olha aqui. São aquelas toucas, né? Que deixam bem trabalhado o cabelo, fica lindo. Olha aqui. Tem o Instagram dela, tá? Tem o canal dela também. Deixa eu continuar aqui mostrando pra vocês o espaço. Olha, eu tô mostrando o espaço. Tá? Eu tô aqui hoje, é o dia 21, né? E eu vou colocar aqui no meu canal, deixar pra vocês. Tá? Olha, tem aqui também, olha. Até comer aqui a gente come também, tá, gente? Não é só trabalho, não. Opa, meu amor. Deixa eu mostrar mais coisa pra vocês aqui. Olha, gente. Tem muita coisa bacana. Sabe? Como eu falei, isso aqui é uma iniciativa do governo do estado. É muito bacana mesmo. Olha lá. Tem gente filmando, inclusive, aqui. Eu aproveitei já... Olha aqui. A entrada do palacete. Eu aproveitei e já dei entrevista, né? Que eles me chamaram. Tá? Então, eu não poderia deixar. Tem até um sonzinho aqui legal, olha só. Tem um sonzinho aqui legal. Tem a parte aqui também, que a gente come. Olha que bacana, gente. Olha que árvore de Natal do palacete. Olha que lindo. Sabe? E aproveite pra vir prestigiar, gente. Sabe? Quem mora em Manaus, né? Vem prestigiar a gente. Vai ser muito legal. Márcia, vem aqui um pouquinho, Márcia. Eu quero te colocar no meu canal, querida. Gente, essa aqui é a Márcia. É uma querida. Eu tô deixando o Instagram dela aqui também, pra vocês seguirem a Márcia. Ela que é responsável por todo esse evento aqui. Então, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, gente. O pessoal de Manaus, por favor. Vem aqui, né, Márcia, com a gente, né? Vem, vem conferir essa edição, hein? Olha, vai ser hoje, 21, 22 e 23, gente. Vem, essa quarta e quinta, de 21 a 23, de 9 às 17. Tô aguardando vocês. Tá bom. Obrigada, tá, Márcia? Obrigada. Então, tá aí, gente. Vocês estão vendo, né? Que aqui tá muito legal. Tá? A Márcia é a coordenadora. Ela é responsável por esse evento aqui, né? Como eu falei pra vocês, é uma iniciativa do governo do Estado. Mas tá muito bacana, gente. Eu estou, assim, amando. E fiz esse vídeo pra vocês conhecerem. Tá? Tem aqui também, olha. Tem essas meninas lindas que estão tudo comendo. Olha aqui, toda coisa linda dela também, delas. Olha, gente, vocês que são de Manaus, né? É, tem que vir, né? Pra prestigiar. A gente precisa. Escondo os trabalhos, tudo. Olha, as meninas, elas nem sabem que eu tenho esse canal com mais de 500 mil seguidores, né? Esses mais de 500 mil é vocês. E eu sei que uma boa parcela tá em Manaus. Então, vem aqui. Deixa eu... Tô mostrando aqui, olha. Tem essa queridona também aqui, gente. Vem aqui, olha. Olha. Olha que coisa linda. Olha as suas coisas, gente. Amazonenses, pessoal que tá em Manaus, vem aqui prestigiar a gente. Olha, tem essa alta querida aqui também. Olha, tá com brechó também. Peças lindas, tá vendendo bastante coisa. Gente, vem aqui. Vem prestigiar a gente, tá? Beijo pra vocês.